A Prefeitura de Maceió está convocando a população para um grande mutirão de combate a dengue e outras doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. A ação será realizada nos dias 11 e 12 de agosto, próxima quarta e quinta-feira. Durante os dois dias de mobilização, centenas de agentes de saúde, voluntários, supervisores e gestores pretendem realizar 24 mil visitas a domicílios, pontos comerciais e prédios públicos de Maceió. O objetivo é identificar, monitorar e eliminar criatórios do mosquito e recolher materiais que possam servir para sua proliferação e ainda eliminar os riscos existentes. As ações do mutirão serão desenvolvidas em toda a capital, tendo como prioridade os bairros onde foram observados altos índices de infestação neste período chuvoso. Legenda Adriana Zanotto